...nada pra fazer hoje também. Mas naquela época que tu marcou, tu já sabia que ela não ia ter nada pra fazer hoje, porque... Não, mas eu não sabia se ela ia ter, mas... Se tivesse, ela já tava programada pra não fazer nada. Ela ia antecipar o trampo dela, que ela trabalha pra caramba, mãe. Trabalha muito. Eu também agora tô vivendo só aqui, irmão. Não vejo mais a noite do dia, né? Quando ela fala, ei, já tá noite. Mas é muito difícil me tirar de casa, de verdade. Eu não gosto de sair uma Netflix, um pipoquinha pra mim, já tô satisfeito. Eu acho que a galera toda de 80 tá ficando assim, né? É, mano, porque eu já curti muito. Cara, como eu te falei, eu fiz muita merda. Eu não sabia o que era família, até eu encontrar minha esposa. Aí, nega velha. Porra, ela sabe. Meu irmão, pô, eu falo assim pra ela todo dia, me valoriza, nega. Minha mulher não gosta de carinho, não, minha mulher. Porra aí. Me valoriza. Minha mulher, eu falo, pai, não me perde, não. Vai encontrar o tapissão em mim, não. Pô, mas a minha mulher é maneira, mano. A minha mulher é meu tudo, mano. Ela sabe disso, eu falo isso pra ela todos os dias. A gente briga, não passa 20 minutos, não sabe pedir desculpa, nunca soube. Me pede desculpa pelo WhatsApp. Porra, minha mulher também. Porra, ela é assim, mal? Qual o signo dela, velho? Escorpião. Porra, a minha de virgem. Quem acredita nessa coisa? É? Eu sou sagitário. Eu sou criança. Eu não sei nem pra que serve. Eu só compro jornal pra ler signo, mano. Cara, tu lembra que eu tinha... Eu só compro jornal, eu compro meia hora. Não, eu acho que o jornal bem fente ainda. Eu fente, eu compro meia hora, pô. Jornal, que é de papel, que é de papel, que é de papel. Meia hora, eu só leio o signo. A simpatia do dia, eu gosto de simpatia. É sempre bom aprender a simpatia. E não, eu falo, que nem eu te lembro de papel. Leio, mano. Sou brutal. Eu só compro lá ainda. Eu só compro quando tá lá no trabalho. Porque o meu ponto é em frente a uma banca. Eu já até tenho conta lá no Coroa lá, que eu pago ele por mês. Eu pego meu jornalzinho, meu copinho de café. Enzos. Jornal. Desse tamanho, que esse mais ou menos, o cara dobra fica dentro do Google. Fica dentro do início. Fica dentro do tamanho, com todas as informações. O Enzo fica burro. Tem um colega meu que tava por dentro dele lá, não sei o que lá, Enzo. Depois que eu comecei a falar Enzo, ele mandou. Aí botou só as... Jornal, caraca. Tem a parte do... Ainda tem, né? Eu tenho, lógico. Tem, mas eu sou culpa por isso, mano. Caraca. Porra, eu sou... Geralmente é a gata da hora. Não, meia hora, vem a gata da hora. Mas eu não gosto até agora, não. Olha a nega velha lá. Pô, a nega velha. Pô, minha praia é mó negona. Me dá uma porrada, eu tô arrombado. Mas eu só compro pra saber as fofocas. Eu gosto de ver esse negócio de fofoca de famoso aí. Gosto dessas páginas. Eu sou fofoqueiro mesmo. E horóscopo. Eu gosto. Ah, não gosto de Big Brother. Gosto. Ah, fazia de um beijo. Ah, que isso? Vejo, irmão. Pô, mentir pra tu que não ver. Tem uns caras que falam que não ver. Não, Big Brother. Você já tá comentando. Eu gosto, irmão. A verdade, a gente só viu o primeiro Big Brother da época do Bondone. Inclusive, esses tripé aqui são chamados Maria Eugênia. É mesmo? É, o cara daquela mulher que é velha. Eu tava falando, minha esposa também fecha comigo pra caralho. Pô, e ela mora em... Agora tá morando em Curitiba, Paraná. Ela é de São Paulo. Já conheci, sim. Vamos ver o relacionamento distante. Pô, a única forma que eu tenho que falar com a minha mulher, cara, era um telefone, né? Chamada de vídeo. Mô, vê se estiver me vendo, né? Minha mulher não vê. Falo mesmo. Até hoje ela tá pra ver a primeira entrevista com o Luciano do Papo de Pequenia. Assistindo mais. Então, aí eu botei... Quando eu tô falando com ela, eu boto o fone de ouvido no celular, pego o tripé e chamo de Maria Eugênia. E assim, eu vi o que o Bambam fazia. Chamava de Maria Eugênia, né? Passou naquele bocadinho. Quando o nego levou a Maria Eugênia, ele chorou pra caralho. A cabeça era um abajuto, lembra? Eu chamo de Maria Eugênia, justamente por causa do Bambam. Não é pra falar com a minha mulher, porque... A única forma que eu tenho pra falar com ela também, vira e mexe com a estressada, é ela que é o para-raia, né? Sim, sim. É a minha mulher. Às vezes eu vou gravar. Cara, eu vou gravar, eu vou fazer as paradas. Não é fácil, mano. Começar que nem a gente tá. Hoje eu tenho um brother que me ajuda. Sim, sim. Quando eu comecei aqui com o canal, a ideia era o quê? Antes era esporte radicar, né? Mas aí, quando entrou o podcast, foi quando eu fiz a minha cirurgia. Não sei se eu cheguei a falar com você que eu fiz a cirurgia. Eu vim pra cá pra reanel. Eu peri um tumor cerebral. Então, eu tive que mudar pra reanel pra ficar próximo à família, que lá no recreio eu ficava sozinho. Falei, velho, ficar sozinho em casa, o que eu vou fazer, mano? Como é que eu converso com as pessoas? Como é que eu vou conversar? Como é que eles conversam? Aí, eu sempre converso com a minha mulher. Falei, cara, eu vou fazer podcast. Aí, ela sempre falou, não, mas pra me divertir, eu trocar ideia. Só que eu não podia fazer aquela página que a gente tava falando aí fora. Sim, lógico. Porque agora não dá, né? Deixa em loja. Aí, eu falei, pô, eu vou fazer um podcast e ver a ideia da capoeira. Justamente aquilo que eu tava falando com vocês, de contar a história dos mestres de capoeira. Conheci você através do Davi. Gente, boa demais. Eu não conheço o Davi pessoalmente, cara. Sério? Sério. Porra, Davi, ele me morreu. Não conhece ele pessoalmente. Eu conheci ele através da página. Pô, é um maluco que... Ele... Eu vou te falar, gente, boas demais, mano. Ele morava... Obrigado, Davi. Porra, obrigado. Ele morava na minha rua, né? Eu tinha que casar. E... Muito boa. É um ótimo profissional. Eu morava na minha rua, eu tinha que casar. Depois ele... Quando ele me passou o teu contato, ele falou, cara, esse cara tem de um monte de carnaval, baixa de bola, tenta falar com ele. Na época eu tava tentando falar com... Verdeu o peixe errado, não tem nada. Vou dizer... Oi? Não tem nada. Verdeu o peixe errado. Tá aqui, ó. Pô, olha a quantidade de gente que você conhece de bate-bola. Eu conheço, eu conheço a galera. A galera mais me conhece agora, tipo assim, como eu te falei. Eu conheço muita gente. Eu troco a ideia com pessoas meio que diariamente e não me componham pessoalmente. Pô, o Tatal, que é o cabeça da Ouroborra e o Anderson. Eu conheci ele domingo, que foi a comemoração do aniversário dele. Pô, e o cara, mano. Pô, surreal. Surreal. Trocar ideia com o cara de conhecimentos e os planos que ele tem pra nossa cultura, cultura do bate-boleiro. Vale a pena ser ouvido se ele tiver a oportunidade de dar tal. Inclusive, galera, se você não sabe, é a primeira vez que eu tô vendo esse cara. É, também. Primeira vez é o primeiro bate-papo que a gente tá tendo, assim, pessoalmente. Pô, eu fiquei feliz. Quando você falou comigo, eu falei, não, eu vou falar com a galera. E tu, não, mano, mas eu quero fazer contigo. Eu falei, pô, comigo? Eu fiquei até surpreso. Mas eu se lembro, pô. Eu falei, não, cara, mas eu queria fazer contigo. Porque como eu falo de bate-bola, eu achei que você queria fazer com a galera do bate-bola, porque eu não sou bate-bolinha. Bate-bola cast, tu lembra disso? A gente vai com a galera, não é? Bora, bate-bola cast. Nossa próxima playlist vai ser de bate-bola cast, tá? Ah, então tem capoeira, tem rapel, tem mergulho, tem papo de pegueira. A gente tá em busca de sucesso, irmão. Então todos os canais, todos os públicos que puderem. E, pô, aí eu no caminho pra cá, eu falei, pô, mano, o que eu vou falar lá, velho? Eu tava nervosão. Falei, pô, o que eu vou falar? Pô, mas é maneiro, mano. A ideia é não ficar nervoso. Falei, pô, irmão, esse cara aqui, quando ele falou, o primeiro cara que ele trouxe foi um cara lendário, 74 anos, não é escorria. Pô, irmão, o cara já tava tudo pronto desde 2 horas da tarde. É um bandeirinho, né? O coroa ia chegar às 9 horas da noite. Oi? Escorou assim mesmo. Pô, o coroa, ele falou que eu tinha 4 anos. Cara, os caras, hoje eu tava falando com o mestre King Kong, ele falou, quando eu falei do Poeira, ele falou, ele, cara, Poeira é mestre desde 70, velho. Desde 70 o cara é mestre. Desde 70. O cara pegou, ele falou que nasceu em 1904. 37, velho. Ele nasceu no ano que o Lampião, 38, 37. Ele nasceu no ano que o Lampião morreu. Passou pelas guerras, ditadura. Falei, caralho, que louco. Não, 37 não, desculpa. 37? O cara nem lembro, eu acho. Eu acho que foi isso mesmo que ele falou. Falei, brother, começou o Poeira. Pra Elizabeth, né? Ele é a rainha Elizabeth. Mesmo, é tipo isso. É um grande ar, né? Bate-papo com ele, é que a hora foi passando quando foi contemplado. Pô, Zé Maria esqueceu dela, mano. Zé Maria, mano. Foi? Zé Maria esqueceu da rainha Elizabeth. Um dia que ele passar por ela, ele... Ih! Tá fazendo o que aí ainda, garota? Vambora! 0,43, de 80! Aí ele entrevistou o mestre Poema, Aí o... Eu falei, não, mas vou sentar aqui rapidinho só pra fazer um make-off. Já tinha finalizado a gravação. Falei, vou deixar... Mas vou gravar também, né? Finalizei dele, mas vou gravar. Irmão, eu sentei aqui só pra um rapidinho. Umas duas horas e meia. Pô, mas é maneiro, cara. Pô, eu nunca tinha participado de nada, assim. A galera mais antiga que vem aqui, eu falo que eu sou político, eu gosto de falar com a galera mais antiga que eu gosto de saber o que passou lá atrás. E eles passaram, né? De verdade. Ditadura. Não, vocês passaram nada, velho. Nada. É o que eu falo pros meus filhos. Pô, valoriza essa parada, irmão. Hoje em dia tá tudo mamãozinho pra vocês. Vocês desenham a hora que vocês querem. O bagulho tá aí pra vocês. Pô, o trampo hoje em dia, de verdade, tá? Tá muito mais fácil que o trampo antigamente. Ah, não tenho. Sei, tá difícil pra caramba, irmão. Mas, pô, a gente tendo um conhecimento, faz um contato aqui, faz um contato ali. Você consegue arrumar um trampo. Você não fica parado. Graças a Deus essa parada de entregar rango de bicicleta também é uma válvula de escada pra muitas famílias, tá ligado, irmão? Então a pandemia não serviu só pra ferrar com a vida do povo. Não, mano. Houve saídas aí. Teve algum tipo de... Tem que se reventar, mano. Tem que se reventar, mano, a cada dia. Porque no dia que começou a pandemia, o suporte financeiro lá em casa maior é a minha esposa. Minha esposa perdeu. Ficou parado. Maracanã fechou. Minha esposa só trabalhava no Maracanã. Falei, não, vou trabalhar por nós dois, irmão. Vou fazer o corre. E a gente é muito parceiro nisso. Minha esposa, quero vender roupa. Falei, vambora. Eu quero vender chocolate. Vambora. Nunca. Nunca na minha vida eu desagimei. Nunca. Nunca. Eu não mexi um real lá em casa sem falar nada do que a minha esposa. Porque ela que me dá pesado. Do meu dinheiro. Do meu salário. Do meu salário. Ah, tu falou essa parada, né? Como é que é? Ela que me dá... Eu vou fazer bate-bola, 10%... É, vou para. Toma aí. Foi vídeo ou tu falou comigo isso? 10%? Ela falou. Ela fala assim... Vai fazer bate-bola ou vai fazer? Para. Me dá... Toma aqui 100 reais e o resto do dinheiro é meu. Tá tranquilo. Eu gasto muito, mano. Eu gasto muito. Se não for essa segurança dela, eu estou perdido. Então, tipo, a gente é muito parceiro. Fala assim, toma aqui. Bom, o que você acha? O que você acha de a gente fazer isso? Eu nunca tomo uma decisão sozinho. Nunca. E nem vou, mano. Porque é essa cumplicidade que faz muito dar certo o meu relacionamento com ela. E, tipo, essa parceria que a gente tem de um confiar no que o outro vai fazer. Lógico, a gente tem nossos desentendimentos. Só que a gente é muito amigo, mano. A gente conversa muito sobre vários assuntos. Ela é inteligente demais, mano. Inteligente demais. Jovem? Pô, minha esposa tem 32 anos. Só que ela tem o espírito de uma mulher muito madura e uma mulher muito sábia. Ela é muito sábia. A gente chega e fala assim... Não fica triste, não, se uma coisa der errado pra você. Porque vai dar certo depois. Então ela bota-se. Ela tem uma segurança foda. Ela tem uma segurança que me segura, tá ligado? Eu falo assim... Mano, não vou cair nunca do lado da mulher dessa. Quando eu perdi todos os meus amigos nessa transição que eu parei de beber, eu fiquei fodido, irmão. Fodido. Eu tive que fazer aposta. Eu tive que fazer aposta de quanto tempo eu ia voltar a beber. E teve um que falou que eu fudi ele e que eu não voltei a beber. Porra, você me fudeu aí, velho. Porra, eu apostei que tu ia voltar a beber uma semana. Perdi a aposta. É, mano. Perdi a aposta por causa de tua. Aí eu... Porra. Um que chegou pra mim, o nome dele é Cristiano, ele ia esperar ver, né? Que o Tiano, meu irmão, meu irmão, ele falou assim... Meu parceiro de cana, o da 51 que a gente pegou na encruz. Meu parceiro, eu falei assim... Felizão por você. E não volta. Não volta. E o Rogério que eu tô vendo hoje eu nunca vi na minha vida. Isso é rocha. Isso é um maluco que eu vou levar pro meu coração pra minha vida. Ele é padrinho da minha filha. Então é sobre esse tipo de coisa. E hoje em dia, quando eu saio... Mano, nem me permito mais olhar pra uma mulher na rua, mano. Quer ver? Pô, vou estar sendo covarde pra caralho com a minha nega, velho. Qual é? Deixa eu botar uma mulher dessa no meu caminho pra eu destruir a minha família com outra? Não dá, mano. E o nega velho? Valorizo. Valorizo o carro. Mas ela sabe também que eu já fiz merda pra caralho, né? Mas a partir do momento que eu cheguei pra ela e falei assim... Quero ficar aqui. Vai me dar uma chance? Pô, já é. Tô aí. Se um dia eu errar, eu vou chegar pra ela e falar assim... Pô, eu errei. Como eu sempre fiz. É isso, isso e isso. E não tem... Pô, teve um dia que tá... Olha só, quando eu comecei a fazer a página. Isso foi hilário, mano. Tá, eu sentado com ela na sala... E quando você se inscreveu no meu canal, eu vi, mano. Te vi, te vi. Ele tem canal, fulano, eu não te vi. Acho que foi isso mesmo. Eu tenho um canal, mas só que eu não posto vídeo. Vou passar a postar. Eu acho que foi isso mesmo. Oito e meia da manhã, eu com ela na sala e eu não tenho mania de espelhar o telefone pra TV, pra assistir uns filmes. Oito e meia da manhã, entrou uma fulana no Messias, perguntando se eu queria ver a chimbiquinha dela. Pelo menos me deu um bom dia. Bom dia. Quer ver minha chimbiquinha? Olha, oito da manhã, mano. Olha, como é que eu tô bolador na pracinha? Caralho, a mulher riu muito. Conhece? Eu falei, conheço não. Essas ratas daí, oito e meia da manhã. Eu falei, porra... Mas foi o que? Essas ratas que eu não conheciam? Não, mano, mandou pra mim mesmo. Eu falei, não, muito obrigado. Eu sou casado. Agradeci, né? Porque ela pediu também, me deu um bom dia, menina, coitado. Foi do cara, né? Não perguntou logo de cara, pá, quer ver minha chimbica, né? Pelo menos me deu um bom dia. Meu irmão, isso no mínimo aqui em casa é três dias. Sem se falar. Não, mas eu falei pra ela porque... Não, agora é... Emoji de coraçãozinho, mano. O meu telefone não tem cena em nada, mano. Jogou aqui, jogou pra cima, é nóis, é lá, porra. Tem esse problema. É, mano, não tem... Eu não tenho... Eu não sou um tipo de cara que esconde coisas, nem vou ter. Eu não gosto de foto de mulher pelada. Essas parras não gostam de nada, tá ligado? Ó, amor, também eu não tenho foto de mulher pelada no meu telefone. Agora tem espaço. Eu sei o que ela passou, mano. Eu tenho que gravar, não tem espaço pra isso. Porque ela ouviu que eu não prestava, ela ouviu que eu era um filho da porra. Pô, ela ouviu muita merda, mano. E tua esposa era de onde? Era daqui de Jalilão, meu irmão? Minha esposa de Anchieta. De Ricardo. Como é que tu conheceu ela? Meu primo é casado com a irmã dela. Meu primo. Aí meu primo chamava pra ir pra lá tomar uma ordem da noni. Aquelas histórias de amor como sempre. Me achava chato, me achava mentido. Aí eu dei-lhe logo uma carga nela violenta. É isso. Não, foi engraçado, porque no dia que... Ela não gostava de mim. No dia que nós fomos a primeira vez, ela tava tristona, mano. E eu não tava tão bobo, eu não tava tão ceboso. E eu sabia que ela era uma mina animada também. Aí eu sentei do lado dela e perguntei o que que tava acontecendo. Pô, o que que houve? Pô, se tá triste, você não é assim. Aí ela me respondeu. Falei, pô, vamos tomar uma cerveja. Aí eu larguei a rapaziada que tava lá. Fiquei conversando com ela. É. E a gente ficou. Ela com o maior cabelão, vermelhão, tipo Alcione. Nem lembra qual era a tristeza dela. Não lembro, mano. E foi a partir dali. E num dia que eu me converti, falaram pra mim, teu destino é como a mulher de Oxum. Mas tu conversa o quê? É o... A religião... Ao Jeje, ao Jeje. Ah, tá. Fala-se teu destino é como a mulher de Oxum. Normalmente fala... É, converteu essa igreja, né? Que nem converteu. Me tornou uma pessoa melhor também. Aí tô com ela, cara. E não pretendo. Quero casar, legal. Direitinho, bonitinho. Ela não quer, mas eu tô botando na cabeça. Tira. E a pessoa, ela, pô, você não quer casar comigo, não. Mas é uma mulher que, como eu te falei, se eu sou a pessoa que sou hoje, pô, com certeza. Nesse ritmo, a gente pode começar a respirar pra gente finalizar aqui o nosso podcast, né? Já falamos de carnaval, religião. De amor. Você não fala de amor aqui, eu nem entro em cara. Você falou no começo, falou no meio, falou no final. Caraca, nega. Vê, qual o nome de amor, Flávia? Flávia, deixa eu vir de novo, porque não é... Olha só. Vai começar a vir a galera do bate-bola. Sim, sim. Tem que vir. Eu já vou convocar a galera aí, boa. Não, tem que ver essa galera do bate-bola. Vou confiar em você. Galera da bola também, que é importante, os lendários da bola aí. Baiá, alô Baiá, alô Rato. Faz esse favor, que esses caras são lendários daqui, irmão. Esses caras têm muita história aqui. Baiá, conhece o Baiá? Conhece o Rato? Pô, pelo amor de Deus, tem que conhecer. Esses caras são... São foda, mano. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Segue lá, ó. Rogério Lima, valeu, galera. História de porteiro. Cara, é muito vídeo engraçado. Asfalto Verde também, pô. Muito vídeo engraçado. Escrever aí, curtir o vídeo aí. Quando o vídeo também for pro YouTube, compartilha. Então, vamos criar o teu canal lá. Vamos criar, mano. Mil seguidores eu vou reativar o canal lá. Vamos mostrar. É, porque eu tô em 990 mil seguidores. Eu quero fazer um vídeo também em homenagem ao meu amigo Léo, o pastor Leonardo Arte, que foi o criador da página. E a gente vai começar a postar vídeo. Show. Vou dar um jeito de arrumar 10 curtidas, 10 seguidores. 10 seguidores. Começar a seguir a página. Bora! É que você ainda não tá convidado pra fazer aqueles pedidos, né, gente? Mas tá bom. Mas tá bom. Vamos tentar esses 10 aí pra você escrever lá no Facebook, né? História de porteiro. Cara, é muito vídeo engraçado. E continue guardando. Não, pior que é, cara. Não, não tô zoando lá. Eu fico com medo, cara. É, galera do bate-bola. Galera do bate-bola. É isso aí mesmo. Galera, vou ficando por aqui. Cara, tu quer deixar a última mensagem pros Enzos? Ou então pra galera mais antiga, que já tá ficando mais pra lá de Bagdá. Tô com essa galera nova. Cris de Realengo. A gente tá vendo muita... Muita gente se perdendo aí, cara. Realengo tá... Sim, sim. Tem uma galera nova, cara. Uma galera nova também. Não falamos também do carro da limão. A única coisa que... É, porque... Podia ter com mais... Com mais... Mais efetividade, né? Mas hoje em dia o celular tá trabalhando muito, muita coisa. Pô, a mensagem que eu tenho pra deixar é pra que a gente possa valorizar mais o nosso bairro, né, mano? Procurar fazer coisas boas no nosso bairro. Procurar ser exemplos. Porque, como te falei, eu vi o adesivo, eu vi o rato jogar e eu não vi esses caras dando mau exemplo nenhum. Então tem muita... Hoje em dia tem muita gente... Pô, tem um maluco aqui do bairro chamado Pagodinho, Cláudio Pagodinho. Não sei se você já ouviu falar. É o que mora aqui na Correio, vira? O moleque é brabo. Puxa, deu comigo? Brabo. Pagodinho? É, brabo. Andava muito com o Dino, né, ali do periquilo. Baia.